O Geraldo Silva, um artista que faleceu nos anos 80, em 1987, era um artista do sul de Minas, da cidade de Cambuquira, uma pessoa extremamente humilde, que pintava inclusive com materiais inusitados. Ele trabalha com esmalte sintético, com a tinta industrial sobre chapadura e tem um trabalho que nós poderíamos considerar dentro do realismo popular. Acho um artista também muito singular e muito importante. É colecionado por algumas pessoas extremamente bem colocadas em São Paulo, como o pessoal da editora Martins Fontes. E aí E aí E aí